Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai jogar aí o Blackmore Um jogo bem interessante aí para o Android 2D Então pra quem gosta de jogo 2D, ainda vou deixar o link na descrição Lembrando que o link vai estar na descrição, se você quiser experimentar Basta clicar no link aí que vai estar na descrição, você vai ser redirecionado para a página De Download Vai ser redirecionado para a página de download Beleza? Então a gente vai clicar aqui em Story Story Mode Né? Story Mode Bom Deixa eu ver se o som aqui não tá muito alto Tá bom Até que tá muito baixo Só um pouquinho Beleza? Então vamos lá Filões, treinos O que será que tem isso? Ah rapaz, eu posso trocar aqui, só que o negócio é pago Posso trocar esse Bom Já que é pago, então vamos com a basicona aqui mesmo Beleza? Vamos clicar aqui em Select Tá? Vamos pular aqui a história Até porque também é em inglês A gente vai ter um pouquinho de dificuldade para entender Agora só deixa eu configurar aqui O meu botão Poderia até Vou colocar aqui Beleza, acabei de configurar aqui então Então vamos lá Fique calmo E lute É isso que a gente... Opa Rapaz do céu, mas já é tanto inimigo Eita nóis Sai, 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 sai Vem cá, vem Sinta o poder da minha espada Vai lá Vem aqui, vem Vem Tome Ah Ah, isso daqui é um Checkpoint, né Significa que se a gente morrer a gente continua daqui Vai pra lá, louco Tô indo bem, tô indo bem Tá, aqui não tem mais nada Vamos lá Vamos lá Vem aqui Ele explode pelo jeito, não Vamos lá Eita Opa Deu level up Deu level up aqui Bem provável então Que Sai daí Sai daí Como que pega a carne Quero carne Quero carne, pô Quero carne Como que pega a carne Carninha Vem cá Carninha Não foi pra fita já Deixa eu ver como que pega isso aqui agora Eita Quase que cai em cima do barril lá Como que pega, pô Tem como pegar não Não, acho que não pega Vamos lá Opa 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 A faca Em todo mundo Bom Pelo jeito Aqui é um É um Chefe E a gente tem que esperar Ela Sai por Indo Eita Nossa Pelo jeito Tá bem Fácil Sai daí Quer dizer Não tá tão fácil assim Não vai velho Tô perdendo Sai daí Sai daí Aí Esse foi pra fita Pegar as moedinhas Aqui Bom Primeiro estágio Foi Olha só Que legalzinho Gostei disso aqui Legalzinho Pra caramba Será que tem alguma coisa aqui? Eu tô falando Não sei se minha voz Tá saindo direito Um, dois Testando Som Um, dois Testando Acho que tá assim Então vamos lá Nada por aqui Nada por aqui Vamos lá Segundo capítulo Tá Vamos ver o que que tem aqui Então Ah Eu posso Evoluir aqui Cara O ataque Saúde Velocidade Sorte Vamos ver aqui Então vamos Evoluir uma Coisinha de cada vez Se eu fiz aqui Tá 74 Vamos ver o que temos aqui O item especial Aqui se eu tenho Comprar Não Por enquanto Não dá Beleza Vamos lá Agora o negócio Aqui já tá mais Difícil Já senti Que o negócio Aqui tá mais Difícil Já Ai Caramba Vai pra lá Coisinha feia Não Vai ficar Meio esperto Aqui Venha Rapaz E o buraco É mais Embaixo E agora Aqui Tão fácil De matar E tão Difícil Chegar perto Dele Olha como Que agora Pegou aquela Olha Eu não quis pegar Eita Não é Que o bicho É esperto Quero ver Até onde vai Sua esperteza Eita Rapaz Rapaz Do céu Olha Só Rapaz Que surra Que eu tô Levando Aqui Ah 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 Eu ganhei Um super power Que gorda Rapaz Do céu E vamos testar Aqui então Ah Tá Gostei 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 De saber Que eu tenho Isso aqui Aí Cai em cima Da serra Beleza Deixa eu pegar O checkpoint Já Porque A gente não sabe O que vai acontecer Esse aqui Já era Esse aqui Aí Bichinho feito Vai ficar Aí em cima Não vai descer Não Leva uma surra Deve ter algo Aqui Beleza Aí O poderzinho É bom Eita Ah Quando tá piscando Posso atingi-lo Sai pra lá Aí Olha Eu defendi Sem querer Opa Ah Tá bom Que o fogo Não pega aqui Já tá indo Tá Foi Beleza Tá Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui O que será Que é isso Aqui Depender Ah tá Ele passou Pra cá Será que Eu tô usando Ele passa Pra cá Bom Tem dinheiro Agora Item Especial O que que é Isso aqui Tá Tô meio Perdidão Aqui ainda Tô meio Perdidão Preciso Preciso Do nível 5 Uhum Em que nível Que eu estou Bom Então Vamos evoluir Aqui Primeiramente E agora Beleza Olha Olha Que coisa Mais Bonitinha Aqui Pra frente Que se não Acho que Algo Vai acontecer Comigo Se eu Ficar Aqui Ah tá Ele vai Empurrando Então Eu tenho Ah Rapaz Sai Daí Sabia Que algo De ruim Acontecer Ah Mas Tá Brincando Comigo Rapaz Levando Uma surra Aqui Sai Pra lá Ah Agora Já era Acabei Morendo Acabei Morendo Aqui Checkpoint Continue Então Vamos No Continue Eita Coisinha Feia Rapaz Vamos Bater Ah Ah Aí Aí Nossa Bicho Caralho Pegou Uma sequência Ali De Ah Pai Do Céu Estava Tão Perto Caramba Velho Agora Vou De Trem Hoje Eu Vou De Limousine Mas Eu Já Andei De Trem Vamos Lá Enter Mais Mais Um Pouquinho Aqui Vamos Evoluir Mais Alguma Coisa Ok O que Será Que Tem Aqui Ah Tá Ah Pai De Céu Quando Fica Os Dois Ali Um Do Lado Do Outro É Difícil Aí Não Dá Tempo De Matar Um Da Direita Depois Da Esquerda Aí Eu Gosto Quando Fica Assim Os Dois Juntos Aí Não Tem Erro Fugir Daqui Volta Lá Do Lugar Onde Você Veio Bichinho Feito Lá Checkpoint Beleza Deixa eu Distribuir Pancada Aqui Já Por Que Ah Ele Não Pega Carne É Quando A vida Está Cheia Ele Não Pega Entendi Está Explicado Agora E Essa Musiquinha Eita Sai 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 Pra Acá Não Tem Nada Vamos Vamos Eita Nós Ah Que mentira Eita Ae Mas Eu adorei Que você Foi Por Cima Vem 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 E vamos Opa O bichinho Feio Eita Eita Eu quero Sair Daqui O quanto Antes Ah Quando ele fica Piscando Eu não consigo Atingir Ah Mas Aí É Injusto Eu acho Injusto 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 Rapaz Tá difícil Continuando Ah Não, falta pouco Ae Mais um Mais um Mais um Para a ficha Deixa eu ver se tem outra opção aqui Não Vamos lá E E Vamos lá O que é isso? 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 Meu porco morreu tudo. Dá um tempinho aqui O mais difícil Foi ele Vai fazer o que, né? Ah, rapaz Olha só, tem um novo Uma nova coisa ali Vou ver o que é Ação O que é isso? 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 O que é isso?